Hum, oi gente, infelizmente os anos 1980 não foram nada fáceis para o Brasil nem para o mundo. A gente viu uma doença surgir e a gente perdeu muita gente querida. Semana passada eu fiz um vídeo aqui pro bloco social mostrando os homens, atores e cantores famosos que a gente perdeu vítima da AIDS. Dessa vez você vai se surpreender, a gente vai te mostrar atrizes, dançarinas, modelos que infelizmente partiram vítimas da AIDS, do HIV no Brasil e no mundo. Seis pessoas super queridas, mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social cheio de saudade e respeito. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo falando sobre atrizes, modelos, cantoras, pessoas famosas do país e do mundo que partiram infelizmente vítima do HIV AIDS. Alexis Arquette era uma atriz norte-americana que fazia sucesso desde os anos 1980. Era uma das transgêneros mais conhecidas dos Estados Unidos. Chegou a trabalhar com The Moon, Bruce Willis e também é de uma família super conhecida, os Arquette, de Patricia, David e outros famosos. Ela morreu em 11 de setembro de 2016, aos 47 anos de idade. A causa imediata da morte foi parada cardíaca causada por miocardite em decorrência do HIV. Arquette havia contraído a doença quase 30 anos antes, mas fez tratamento, fez acompanhamento da doença e conseguiu trabalhar por quase toda a sua vida com muita saúde. Aqui no Brasil, muita gente torceu por Sandra Abrea Brito, uma das atrizes mais conhecidas e famosas, principalmente nas décadas de 1970 e também 80. Foi famosa não apenas pelos muitos trabalhos, mas também por ter assumido publicamente em agosto de 1993 que havia contraído o vírus HIV da AIDS e ela lutou contra a discriminação da doença. Contudo, a atriz faleceu vítima de um câncer do pulmão sete anos mais tarde. Ela brilhou em várias novelas, principalmente na TV Globo. Fez Bicho do Mato, Bem Amado, Os Ossos do Barão. Foram muitas das novelas. Sandra era uma pessoa muito querida entre os famosos. Seu último trabalho na TV foi ao lado de Fernanda Montenegro, na novela Zazar, onde ela viveu ela mesma em 1997. Com certeza, quem viveu os anos 80 lembra com saudade. Vamos viajar um pouco mais na história da TV brasileira. Você com certeza lembra do Cassino do Chacrinha, da buzina do Chacrinha. TV Tupi, TV Record, TV Globo, pois é. Fernanda Terremoto foi uma das 500 chacredes, aquelas moças que conquistaram o Brasil e que toda mulher naquela época sonhava em ser uma. Ela era uma das mais famosas e mais queridas. Estudou teatro, foi atriz, atuou no filme Made in Brasil. Também foi modelo, manequim, brilhou e fez muito sucesso, principalmente no Carnaval Carioca. Em 1986, ela foi escolhida nada menos que a rainha do baile dos artistas. O seu rei era ninguém menos que o ator Maurício Matar. E aí, essa fama fez com que ela viajasse o mundo e se tornasse uma das figuras mais queridas e mais famosas do país, principalmente nos anos 1980. Mas, o que muita gente não sabe é que ela foi uma das vítimas dessa doença aqui no país. A gente sempre diz aqui no bloco social que é muito duro ver alguém partir jovem. Nos anos 1970 e início dos anos 80, o mundo ganhou sua primeira supermodelo. Aquela que onde desfilasse, que qualquer capa de revista queria ter ela. Chegou a fazer trabalhos para o cinema. Mas, infelizmente, Gia Karangi, estadunidense, conhecida no mundo inteiro, acabou não sabendo lidar muito bem com a fama. No final dos anos 70 e início dos anos 80, ela acabou se envolvendo com as drogas e contraindo o vírus HIV AIDS. Tentou, sim, recompensar, conquistar sua carreira, conquistar os fãs, mas, infelizmente, partiu superjovem aos 26 anos de idade, em 1986. Até hoje, ela é considerada o grande rosto das passarelas do mundo inteiro, que, infelizmente, partiu jovem e poderia ter conquistado muito mais. É realmente muito duro ver alguém partir. Foi duro também ver a gente perder a atriz Cláudia Magno. Muita gente que viveu os anos 1980, com certeza, lembra dela na novela Fera Radical, na novela Tieta, em várias novelas de muito sucesso. Muita gente diz que a atriz não sabia que tinha o vírus HIV AIDS quando faleceu, aos 35 anos de idade, em 1994. Em 1994, Cláudia sempre foi conhecida por sua animação, por sua alegria e por sua competência. Foi considerada não só uma atriz linda que conquistou o público, mas também por sua competência em seus trabalhos. Sua última novela foi Sonho Mil, da TV Globo. Ela, já debilitada, sem saber que portava a doença, gravou suas últimas cenas que, infelizmente, fizeram com que essa, aquela novela, fosse sua despedida. Cláudia marcou a TV brasileira e, com certeza, até hoje tem muitos fãs. Fico imaginando que novelas ela poderia ter feito se estivesse viva. Leda Zeppelin era o nome artístico de Ana Maria de Ângelo Ribeiro, carioca da Penha. Nasceu em 1960 e, aos 19 anos de idade, estreou no programa do Chacrinha, quando ainda era na Band. Com a pequena estatura, era dona de um rosto perfeito e curvas fenomenais. Apareceu nua em várias revistas masculinas e concedeu diversas entrevistas em vários veículos de comunicação. Seu maior sonho era ser mãe e, por esse motivo, a gravidez afastou-se do programa do Chacrinha em janeiro de 1983, retornando em 1984. Fez uma breve passagem na concorrência, no show, no programa do Bolinha, também na Band. Pois é, infelizmente, ela partiu jovem, aos 38 anos de idade, em 1998. Até hoje, ninguém confirma, mas existem muitas notícias de que Leda, essa mulher tão admirável, faleceu vítima do vírus HIV-AIDS. E aí? Elas deixaram saudade. Quantas você sabia que estariam nessa lista? Quem você não sabia? Ficou faltando alguém? Manda sua sugestão, manda sua opinião, escreve aí o seu recado para o bloco social. Lembrando que todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. Um beijão com muito carinho. Tchau, tchau!